E aí galera, tudo bom? Eu sou o Rairo e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, jogando o demo de Growbot, um game indie point-to-click de aventura, onde a gente vai controlar um robô que tenta salvar a sua casa de algo dark, de algo escuro que está ameaçando o bem-estar de lá, beleza? Eu estou jogando os demos do Festival de Jogos do Steam, ou o Steam Game Festival, que está rolando do dia 3 a 9 de fevereiro. Você pode chegar lá, baixar qualquer demo no período e jogar, beleza? Na hora da Twitch, deixa o follow para não perder nenhuma das lives e desses games fantásticos. Twitch.tv barra Rairo Games, beleza? E o YouTube também, barra Rairo Games. Deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum dos novos vídeos. E vamos, vamos jogar. Ele é point-to-click, então quer dizer, a gente joga com mouse. Growbot, start. Promete ter gráficos fofinhos também. No seu primeiro dia, a bordo da estação, rolou um ataque da Dark Crystalline Force, a cristalina escura força, que cortou você dos seus crewmates, cortou a sua interação com os seus amigos e tudo mais. E agora você correu direto para o escritório do oficial para procurar o capitão. Beleza. E é isso que nós estamos aqui, no escritório, né? Mas ela não está aqui. Onde será que ela está? Eu não sei onde ela está. Talvez tenha alguma coisa aqui que ajude a achá-la. Tá bom, vamos dar uma olhadinha então aqui. Beleza. A gente pode pegar... A gente pode pegar consumíveis com o botão direito e também examinar coisas. Os consumíveis vão ficar aqui, na direita. A gente pode clicar com o botão esquerdo para se mover. E tudo que a gente quiser arrastar para cá, para guardar também, a gente pode, né? De equipáveis, né? Tá bom. O que for branquinho no meu cursor aqui, é o cursor state mesmo. É o estado normal dele mesmo. Quando tiver vermelho, é que a gente consegue interagir. E quando tiver azul, é porque está ocupado. Certo? E eu posso apertar ESC para abrir o menu principal a qualquer momento. Tá bom. Então, aqui a gente consegue interagir. Tá. É um... Bray na pila e Bernando. Tá bom. E depois que a gente interagiu, ficou azul. Porque agora ele está ocupado, a gente não consegue interagir mais. Tá. Ele está pensando como a gente pode acordar esse bichinho aqui. A gente pegou uma chave. Beleza. O que é isso aqui? Hã. Growbot Guidebook. Ok. Então, é o guia do Growbot. Né? História, fauna e flora. E o sistema do Growbot. E tudo mais. Tem desenho? Ó. Growbot Design. Olha só. Ha, ha, ha. Aparentemente, ele foi designado para ser usado com um daqueles bichinhos dentro dele. Olha só. Que interessante. Então, por isso que ele quer acordar aquele bichinho. Para usar ele aqui. Tá. Aparentemente, esse guia vai ser muito útil para a gente, né? Tá bom. O que é isso aqui? Tá. Uma caixa de música precisa da chavinha. Deixa eu ver se a chavinha é aqui. Ah, tá. A gente usou a chave e acho que a gente está acordando o bichinho, hein? Ó, a gente acordou o bichinho. Vem cá, bichinho. Bom dia, Growbot. Eu sou o Brian Apila, seu guia pessoal pela estação. Aqui estão algumas dicas para você começar aprendendo. Por favor, abra sua cabeça. Beleza. Ok. Aqui vai. Tá bom. Eu entrei aqui, né? Nossa, ele entrou na minha cabeça, mano. Isso parece estranho, mas tá bom. Tá bom. O capitão... Rápido. O capitão está lá em cima, no jardim. Eu guiarei você até lá. Tá bom, mas eu não posso interagir com mais nada aqui dentro. Todas as coisas desenhadas bonitas. Ah, eu posso interagir com isso aqui antes. Espera aí, gente. Tá, uma mensagem da capitão Rose. Hoje, a Casa Verde... O sistema da Casa Verde está declarado aberto, né? Greenhouse. O que é isso aqui? Tá, isso aqui. Algumas gemas. Ele não pode esperar para poder fazer alguma gema. Sem resposta nas comunicações. Aparentemente, essa bolinha faz comunicação. Aqui, a gente não tem nada para crescer. Aparentemente, é uma caixinha com terra para crescer alguma plantinha, né? Tá bom. Tem mais nada que eu possa interagir aqui? Posso. Aqui, ó. A gente tem mais coisa para interagir aqui. Vou interagir com tudo aqui. Uma mensagem da capitã. Hoje eu formei uma aliança com Vesta. Beleza. E aqui também. Outra... Uma arte da capitã. Bem-vinda, estudante da capitã. Por favor, mostre respeito. É isso? Ah, não entendi. Tá bom. Tá, tá, tá. E o meio o quê? Tá, aparentemente você precisa de equipamento. A gente pode voltar quando tiver o equipamento. Talvez tenha alguma coisa para reparar aqui, né? Não sei. A gente não tem mais nada aqui. Vamos andar para onde ele está mandando a gente ir. Tá. Alguma coisa está estranha acontecendo aqui. Tem outro Golbot aqui, mas aparentemente ele não está muito bem. Ah, o que a gente tem aqui? Tá, ele não vai até a água para pegar o negócio. Porque tem água ali. Vamos ver esse Golbot aqui. Capitã? Ela não está respondendo. A Briana Pila. Jogue ela no objeto para tentar responder. Tá, aqui... Alguma coisa nela está offline. Ela está com danos internos. A gente precisa abrir ela. Tá. Tá. Pela questão da demo, a gente ganhou o item para abrir ela. Então, vamos usar. Parece que algumas partes foram retiradas, né? Desmanteladas. Vamos pegar aqui. Bom, a gente tem umas coisas aqui, né? Para ser colocadas. Eu acho que isso aqui é aqui. Será que isso aqui é aqui? Não sei. Espera aí. Dá para a gente sair? Close. Cadê o meu guia? Aqui. Aham. Aham. Tá. Tá. Entendi um pouquinho. Vamos dar uma olhadinha aqui. Esse carinha aqui, então, é aqui. Esse carinha, então, é aqui. Esse carinha é aqui. Não. É aqui. Isso. Tá aqui. Aí tem um carinha aqui. Tem um carinha aqui. E tem um carinha aqui. Aí. Ela tá acordada. Nara. Vai na pila. Oh, que bom que vocês estão bem. Eu estava tão preocupada com você. Não se preocupe, capitã. Nós estamos bem. E vocês? Tá bem? Consegue se mover? Eu não consigo sentir ou mover as minhas pernas. Nara. Eu acho que eu vou precisar da sua ajuda para reparar isso aqui na estação. Claro. Eu não consigo achar os outros. Vocês sabem onde eles estão? Não. Eu estou tentando... Eu... Eu tenho tentado conectar Kino. Diretamente pela minha Grow Bloom. Mas ninguém pega o sinal. Eu estou preocupada, Nara. Tá. Como nós conseguimos ajudar você a se reparar? Primeiro. Nós precisamos consertar a Cloud Machine. A gente só consegue consertar ela do outro lado do jardim. E ela é vital. Ela é muito importante para a sobrevivência da estação. Tá bom. O que aconteceu com a estação? Eu acho que nós fomos atacados por quase cristais. Cristais quase. Ela foi a primeira Grow Bot. A geologista... Deu quase cristal... Em vez do Grow Bloom para ela, né? É uma longa e complicada história. Eu prometo que eu vou compartilhar ela com você uma vez que a gente estiver na estação em segurança. Tá bom. Beleza, capitã. Tchau. Tchau por enquanto. A gente tem que fazer as coisas, então, para te ajudar. Tá bom. Você se sentiu mais calmo, né? Que você encontrou o capitã. Mas ficou meio ansioso para achar os seus outros amigos, né? Você precisa ir reparar a Cloud Machine. E tudo depende de você. A aventura de Grow Bot continua com o game completo. E esse foi um demo rapidinho. Muito obrigado por vocês compartilharem esse game comigo. Na Twitch TV, deixa o follow no YouTube. Dá o like, ativa o sininho, se inscreve. E muito obrigado. Até o próximo. Valeu. E falou. Tchau. Tchau.